E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do Ascens Clubes FC. É galera, mais uma vez, mais um episódio aí envolvendo o Tales Magno, grande promessa do Vasco, né? O que era uma grande promessa que acabou virando mais uma grande frustração. Dessa vez o Tales Magno se envolveu em uma festa clandestina com alguns jogadores do Flamengo. Hugo Souza, Matheusinho, o zagueiro Tuller. Se envolveram ali em uma festa clandestina, né? Organizada pelo goleiro Hugo Souza, como conta na matéria do jornal Extra. E nessa festa, cara, rolou de tudo. Literalmente. Lembrando a vocês que Tales Magno é um jogador que apareceu muito bem no time profissional do Vasco. Eles saem das categorias de base, com 17 anos, jogando muita bola. Era o moleque que a torcida do Vasco depositava todas as suas esperanças de um futuro melhor. Mas o Tales Magno começou a cair de rendimento dentro de campo. Tudo bem, cair de rendimento dentro de campo. O problema é quando o jogador está machucado, se recuperando de uma lesão e está envolvido em festa clandestina em plena pandemia, cara. E eu não estou nem falando sobre o Tales Magno. Se ele quiser pegar Covid, tudo bem. Ele já não está jogando, ok. Mas aí qual é o problema? O Tales Magno vai para a festinha lá com o Hugo Souza, com a rapaziada, com os amigos dele. E depois vai para São Januário, depois ele vai lá para o CT do Vasco e pode transmitir esse vírus para jogadores que estão em atividade. Então o Vasco poderia ter ficado desfalcado aí, né? Algum jogador do Vasco importante poderia ter pego Covid. Depois ninguém ia saber a explicação. Puta, mano, como o cara pegou Covid e ficava irresponsável? Mas não, ele pegou. Foi o do Tales Magno, que é o responsável que vai para a festinha. Isso é inadmissível. O jogador se recuperando de lesão. Não está de férias. E pegar e ir para a festa, mano. É de revoltar o torcedor vascaíno, mano. E a torcedora do Flamengo também está revoltada, mano, com a situação do goleiro Hugo Souza, mano. São jogadores que têm que ser punidos. Já não é a primeira do Hugo e não é a primeira do Hugo Souza. São jogadores que precisam ser punidos e que alguém precisa parar eles. Senão daqui a pouco vai continuar, mano. Não adianta. Não adianta eu vir aqui fazer vídeo, torcedor ir lá, cobrar o maluco. Porque não adianta, cara. Os caras se acham que é o dono do mundo, tá ligado? Vou ler aqui a matéria junto com vocês para a gente entender melhor essa situação toda do Tales Magno, rapaziada. Então deixa o seu like aí embaixo. E se você alguma vez na sua vida já quis saber como você faz para viver de YouTube, como você faz para crescer o seu canal nessa plataforma da forma correta, da forma certa, como você atingir o sucesso no YouTube. Irmão, fica até o final do vídeo porque eu vou te contar o método fácil e eficaz de como você pode fazer isso. Deixa o like aí embaixo e bora aí ver a festa do Tales Knight. Tinha o Marcelo Benefianite no Botafogo e agora tem o Tales Magno Knight ou Tales Knight. Dá aí o apelido embaixo dele, mano. Bom, galera, estamos aqui no site do Jornal Lance, né? E a matéria tá bem grande aqui. E a matéria tá bem grande aqui, né, rapaziada? Goleiro do Flamengo, Hugo Souza, termina noivado após traição em festa com Tales Magno e jogadores. Mano, não existe problema nenhum Tales Magno ir para uma festa se ele estivesse de férias. Pô, teve as férias, acabou a temporada, vai lá para uma festa com o Hugo Souza, com os outros jogadores do Flamengo. Ok, irmão, você é de férias, mas agora você é se recuperando de uma lesão. Você, porra, ir para uma festa, mano? E no meio da pandemia é foda, vamos continuar aqui. Jovem Promessa Rubro Negra promove festança após título da Supercopa contra o Palmeiras. E segundo o portal, teria traído a companheira. E a ex-noiva do Hugo Souza, né, rapaziada, deletou as fotos que tinham com ele na rede social. Então, mais um agravante para o Tales Magno. A festa era para comemorar o título do Flamengo da Supercopa. O que é que o jogador do Fasco está fazendo comemorando o título do Flamengo da Supercopa? Tem explicação? Puta que pariu, hein, mano? Não tem explicação, Tales Magno. Tá só se complicando, vamos continuar, rapaziada. E o pior é que eu já fiz um monte de vídeo aqui exaltando o Tales Magno. O cara era um moleque que eu torcia pra caramba pra dar certo no futebol, que eu ainda torço pra dar certo. Mas me ajuda a te ajudar, Tales. Do jeito que tá, não dá, irmão. O goleiro do Flamengo, Hugo Souza, não faz mais parte do Instagram da farmacêutica Natácia Brito. Agora sua ex-noiva. O fim do relacionamento da jovem promessa do clube carioca acontece após, segundo o portal extra, Hugo Souza ter realizado uma festa clandestina com amigos, mulheres e muita bebida. É, jogador que tá se recuperando de lesão pode encher a cara, né? Procede, rapaziada. É foda. Jogadores como Tales Magno do Vasco e Tuller, ex-Flamengo, estiveram na festança. O teria traído na tácia na ocasião após o título da Supercopa. Eu também já li que o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, estava nessa festança. Então aí é uma parada pro Flamengo já também abrir o olho, rapaziada. O jogador cai de produção dentro de campo, como o próprio Hugo Souza, falha diversas vezes. E ninguém sabe a explicação, mas tudo tem uma explicação por trás. Nada acontece do nada, né? A conquista do Flamengo no Mané Garrincha teria empolgado o goleiro campeão contra o Palmeiras no dia 11 de abril. Neneca, como é conhecido, já havia participado de uma festa com o elenco do Flamengo no dia seguinte. Natácia e Hugo compartilharam fotos juntos celebrando. Na folga dos jogadores, ele reservou uma casa em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. O convidou amigos para a festança que desrespeita regras de convívio social e sanitário contra a proliferação da Covid-19. De acordo com o site, a celebração varou a madrugada e só terminou nas primeiras horas da manhã seguinte. Neneca ainda convidou o zagueiro Tuller, ex-Flamengo, que é amigo pessoal do goleiro, o lateral Mateuzinho e o vascaíno Talismagno. Então, rapaziada, teve o Mateuzinho no lateral direito do Flamengo e teve o Talismagno. O que o Talismagno está fazendo em uma festa comemorando o título do Flamengo da Supercopa? Mano, o Talismagno está lesionado, rapaziada. E detalhe, essa festa aconteceu antes do clássico entre Vasco e Flamengo. E você, torcedor aí, falando que é guerra dentro de campo, que não sei o que lá, é Vasco contra Flamengo. Mas não, os jogadores do Vasco e do Flamengo estão celebrando ali o título da Supercopa do Flamengo. Tomando umas, né, se recuperando da lesão. Mas no Instagram é tudo bonitinho. No Instagram ele está lá treinando, correndo na bicicleta. Opa, vamos recuperar. Mas não mostra a realidade, né, rapaziada. Tem que vir e alguém explanar a realidade, porque nada fica em oculto, mano. Tudo se revela, é isso, rapaziada. Amigos fora do ciclo do futebol também criticaram a festa. Não pela clandestinidade da celebração, mas por não terem participado. Hugo explicou em prints revelados pelo Extra que a festa foi preparada rapidamente. E alguns colegas foram esquecidos. Algumas mulheres anônimas também foram convidadas. Nathaisa descobriu a farra e a traição no dia seguinte. Ai, ai, rapaziada. Eu não gosto de me envolver em vida pessoal de Hugo Souza. Se ele terminou noivado ou não, tô nem aí, mano. A questão é dentro de campo. A questão é dentro de campo. Ainda mais sobre o senhor Talismagno, cara. Puta que pariu. Qual foi a última boa partida do Talismagno? Vocês se lembram, rapaziada? Se lembram, rapaziada? Qual foi a última boa partida do cara? Talismagno virou chinelinho, rapaziada. Três dias após o desrespeito duplo, Hugo esteve no banco de reservas na derrota por 3x1 para o Vasco, pelo Carioca, em 2020. É o que eu falo, galera. Ai o maluco vai lá e transmite o Covid pra outro cara lá do Flamengo. Outro jogador importante. Ai o jogador perde o jogo por conta daquilo. Não entra na minha cabeça, mano. Os caras tem que ser profissional 24 horas do dia. O jogador tem que ser jogador 24 horas por dia. Você imagina um cara com a seriedade de um Cristiano Ronaldo, de um jogador foda aí do futebol mundial. Salah, Mané, De Bruyne. Os caras aí mais top, mano. Que se cuidam pra cacete. Imagina esses caras, mano. Que jogam em alto nível, fazendo o que fez. Talismagno, Gustoso, entre outros. Imagina, se vira moda isso, velho. Mas é isso, rapaziada. É triste, é triste, galera. É triste porque são jogadores que a gente torce. São garotos que estão subindo pro profissional. Que a gente sabe que tiveram uma trajetória difícil ali na sua infância. Mas que quando chegam no profissional cometem cagadas. E por isso não sabem porque a carreira deu errado. Talismagno tá achando que tá tudo ganho. Que tá no Vasco, tudo ok, mano. Mas se ele não mostrar futebol dentro de campo. Ele sequer vai ser vendido pro futebol europeu. E daqui a pouco tá jogando em time pequeno. E daqui a pouco some do futebol. Mano, profissionalismo. E como prometido pra você no final do vídeo. Agora eu vou te ensinar como você faz. Pra viver de Youtube. Como você faz pra crescer o seu canal aqui no Youtube. Ganhar inscritos nessa plataforma. Eu tenho certeza que alguma vez na sua vida. Você já quis ir ao supermercado. E comprar o que você quisesse. E não apenas o que o dinheiro te permite. Ou alguma vez também você já quis assistir a um jogo do seu time de coração. E não pôde porque você estava no seu trabalho convencional. Tendo que cumprir horários. E você perdeu porra já a final da UEFA Champions League. A final ali de um campeonato importante do seu time. Já aconteceu contigo né irmão. Comigo também já aconteceu. Mas saiba que é totalmente possível você mudar essa situação. Eu mesmo já saí ali de um momento na minha vida. Onde eu não tinha praticamente nada pra comer dentro da minha casa. Onde eu não podia assistir o jogo do meu time de coração. Em hipótese alguma. Mas eu consegui mudar isso na minha vida. E você pode ir também. É só você clicar no primeiro link da descrição. Pra você aprender. A como crescer o seu canal no Youtube. Como ganhar dinheiro com o Youtube de verdade. Eu fico nessa. Projeto aqui nos abraço ao Francisco. É nóis e fui.